Alegria, alegria, afinal desde 2009 o cruzeirense esperava para voltar com tudo para encarar o Manibertadores. É festa em Assunción, para mineiros e novos torcedores celestes. Os jornais do país vizinho deram um tom de tragédia à derrota do Serro Portenho dentro de casa. Agora o cruzeiro tem dois jogos importantes contra o San Lorenzo da Argentina, time do Papa Francisco. Por ter melhor campanha, o Esquadrão Azul decide a vaga para a semifinal no Mineirão. Os outros jogos são Atlético Nacional e Defensor, Lanús e Bolívar, Nacional e Arsenal. Se passar pelo San Lorenzo, o cruzeiro faz a segunda partida fora de casa se tiver como adversário ou Defensor, ou Bolívar, ou Arsenal. E para voltar a decidir seus jogos no Mineirão, o cruzeiro torce pelo sucesso de times que tiveram campanhas inferiores a dele. Casos de Atlético Nacional, Lanús e Nacional do Paraguai. Pois é, o cruzeiro tem decidido fora de casa. Foi assim lá contra a Laú e contra o Serro Portenho, hein? Ah, meu Deus, contra o San Lorenzo, quer dizer... O que que sinaliza para você, Seabra? Olha, eu acho que é uma ótima vantagem para o cruzeiro decidir em casa. Tudo bem que foi bem lá contra a Universidade do Chile, foi bem agora também contra o Serro Portenho nessa última rodada, mas decidir em casa é muito melhor. Você vai na Argentina, segura, joga tranquilo e tal, e decide no Mineirão. No Mineirão, o cruzeiro tem um aproveitamento espetacular, né? A gente sabe disso. A torcida vai lotar o Mineirão, vai empurrar o time. O time do cruzeiro está muito certinho, está se reencontrando, está voltando a ser aquele time do ano passado, jogando um bom futebol, ainda está faltando um mucato para chegar lá, mas vai chegar. O time do cruzeiro é um time bom e as peças são as mesmas, né? Então não tem por que o time jogar mal. E o San Lorenzo é o time do Papa. Ah, tem que respeitar agora, hein? Tem que respeitar, Pélix, mas eu acredito que na balança aí dos times que sobraram, o cruzeiro é o time com maior tradição de todos esses times que tem na Libertadores. E acredito que o San Lorenzo é o time do Papa, mas é o time de menor expressão na Argentina. Vai ser papado, então. Vai ser papado. E a torcida marcando presença, tem mais lá do Papa. Gostou, certo? Ótimo. O argentino, mas Deus é brasileiro, torcedor indo lá para quê? Para ver o jogo do cruzeiro e conseguir também uma sacola para trazer para cá com produtos do Paraguai. Importante. É, importante. Mas tem que tomar cuidado que uma vez eu comprei uma televisão, vem dois tijolos dentro. Não deu muito certo, não. Isso acontece mesmo, você acredita? Eu acredito. Você lembra que a gente comprava um videocassete, quatro cabeças, né? Lembra. Videocassete, quatro cabeças, autolimpante. Você viu? Você lembra disso? Mas você não pode falar isso, não. Você está cheio de gente, hein? Com geração iPod que não sabe o que é isso. Como é que você sabe, hein? Você falou? Como é que é Deus? Como é que é Deus? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. E você é o capeta em forma de... Não fala isso, não. O Severo Arantes falou aqui, para até para o Serra responder. Grande Severo, Severo Arantes. Severo Arantes falou assim, se o Dedé for uma da surpresa da lista final do Filipão, é por merecimento? Por merecimento. O Severo Arantes, sabe qual é o apelido do Severo? Babu? O Severo tem um bar lá em Caratinga, eu estive lá com ele. Exatamente. O Caratinga é a terra da minha esposa, eu estive lá com ele. A terra do Ziraldo. Dizem, inclusive, que não é lenda não, que ele jogava bola demais, viu, o Severo Arantes. Mas o Dedé se foi por merecimento. Então o Severo era antes. Nossa, parada. Nossa, Pia, que eu posso ir embora? Pode ir embora. Tem mais a massa pelo lado, por favor. Alto Nico Lima, lá de Boston, nos Estados Unidos, falando, olha, a casa do galo, Boston, lá na sua cidade. Achei que era em Chicago. Não, é a sua cidade, lá nos Estados Unidos. A casa do galo, Calil. Será que vai ter foguetório Noruminas na concentração do Goiás hoje? Sabe quem estava em Boston? Quem? O seu chefe, Rodrigo Scoralic, que estava lá. É mesmo? É, estava na Boston. Eu posso só mandar um abraço e interromper aqui?